Aos, o que se apaixonado diz Meu amor tá dançando com o moito Aos, o outro, que tá doido em mim É a festa aqui, Constantino É o Marão da Fernanda E virando nas lembranças Meu amigo segurança Lembrou quando a gente se amava A gente brigou e a vida continuou Hoje nos lugares que ela vai, eu vou Tatuando conversa, segura seu peço Se for a um minuto em meu lugar Sei que é bem da minha vida Minera que vota me apagar Hoje nos lugares que ela vai, eu vou brigar Joga a mão pra cima Já já briga Aos, o que se apaixonado diz Que calorinho, o que se apaixonado diz Eita, quem não sobra de palmas É amor É tanta amor que eu sinto esse momento É tão bonito esse mar de mãos E a minuto em minha voz É tão bonito esse cantando junto É maravilhoso É amor Felicidade transbordando em mim Tem tanto tempo, lança a união Chegou o dia que meu coração Tá naquele jeito, tá pra ver Prepara pra subir, vai escrever Bateu a sintonia, é tempo de alegria É tão bom, canta alegria lá Oh, 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 oh Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Vai chamando a galera pra mim, Fernanda Tá ficando bom? Vamos pra cima, vamos pra cima Um padrinho de chupim É muito bom pra nós Dois padrinhos de chupim Chodinho É muito bom pra nós Três padrinhos de chupim Vai lá pra galera É muito bom pra nós Um padrinho de chupim Cinco, seis, um dia pra viver Agora a gente não fala com o menino Além de nossa casa, eu não tenho Beijo, 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 beijo pra outra Você agradece o você do amor que eu te dei Jogou a nossa história No almoço sem fundo As truições que o dia foi Quero saber Quero saber O palmas pra você Você merece o título e pior Cadê a galera Agora a gente sai de camarada Eu não tenho o título Não tenho o título Não tenho o título na balada Só tenho o mirado Obrigado Obrigado Obrigado